O desfile era a última esperança. Com aquele monstro à solta, nós vamos ter que fechar a loja e cancelar o Natal. Ah, eu odeio o Natal. Mas você é o bom velhinho, assim não fale. Ah, Natal é maravilha. Eu sou ator e detesto. Todo ano tenho que andar no balão, cenar, estar alegre, feliz e rir. Oh, oh, oh. Ah, eu fico doente. Não vamos deixar eles fecharem a loja. Nem cancelar o Natal. É DJ Play, é mais uma, caralho. Ah, eu odeio. Odeio. Eu odeio. O desfile era a última esperança. Com aquele monstro à solta, nós vamos ter que fechar a loja e cancelar o Natal. Ah, eu odeio o Natal. Mas você é o bom velhinho, assim não fale. Ah, eu odeio o Natal. Ah, eu odeio. Ah, eu odeio. Ah, eu odeio. Ah, eu odeio. É DJ Play, é mais uma, caralho.